Olá, crianças! A paz do Senhor Jesus! Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo na santa paz do Senhor Jesus. A tia veio aqui para dar mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Estamos falando do livro de Juízes. Muito bem, vamos conhecer os Juízes do Povo de Israel. Conhecer mais o Senhor Jesus, mais da palavra dEle. Amém, crianças? Então, vamos lá? Sem perca de tempo, pegue a sua Bíblia, vamos fazer uma oração para começar a nossa EBD. Você, criança que não vai na Escola Bíblica Dominical, quando começar a ter os cultos, começar a Escola Dominical de novo, eu quero que você vá. Eu quero vá com a tia Ju. Temos duas salas para você atender mais de Jesus. Amém? Pede para o papai, pede para a mamãe. Mamãe, eu quero ir na Escola Dominical. Tá bom? Eu espero você lá. Bem, se já pegou a sua Bíblia, nós vamos orar para Deus abençoar a nossa aula. Amém? Olhinho fechado, cabecinha para baixo, vamos conversar com o Papai do Céu. Papai do Céu, nós agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor tenha dado a cada um de nós. Senhor Espírito Santo, conduza, Senhor, esta aula. Fala, Senhor, em nossos corações, que nós possamos aprender algo mais do Senhor, para ficar mais pertinho do Senhor. Eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Para você também. Vamos lá? Vamos pegar a nossa Bíblia e ler o versículo desta aula, que está em 1 Coríntios 15, 57. Mamãe, ajude seu filho a abrir no Novo Testamento, 1 Coríntios 15, 57. Que a palavra de Deus diz para mim e para você hoje. Mas graças a Deus que nos dá vitória para o nosso Senhor Jesus Cristo. Graças ao Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, que Ele nos dá vitória, através do nosso Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus! Aleluia! Então, a tia leu o versículo da Bíblia da tia. E agora, como eu gosto de comparar, né? Porque vocês sempre falam, às vezes, Ah, tia, minha Bíblia não está assim, está diferente. Às vezes é só uma palavrinha que muda. O sentido é o mesmo, a mensagem é a mesma. Então, agora eu vou ler da nossa revista da Escola Dominical, tá bom? Direto da revista da Escola Dominical, que a tia fez aqui um cartaz, né? Para eu e você ler junto, tá bom? A tia vai mostrar o que Deus quer falar conosco, o que Jesus preparou para nós neste dia. A tia só vai encaixar certinho aqui, para que todos possam ler. No 3, nós começamos a falar, tá bom? O nosso texto. 1, 2, 3 Agradeçamos a Deus, que nos dá a vitória, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, 57 Deus abençoe aqueles que falaram junto com a tia Ju. Amém, crianças? Então, esse é o texto de hoje e nós vamos começar a aprender, a conhecer, mas não vou dizer juiz, porque não é juiz, é uma juíza, é uma mulher. Isso, nesta aula, Deus separou, Deus preparou uma mulher para comandar o povo de Israel. Naquela época, as mulheres, elas não tinham valor para a sociedade. Os homens falavam que as mulheres só podiam ficar em casa, não tinha valor para as outras coisas. E então, Deus vem e fala totalmente o contrário. Ensina eu e você, que todos nós podemos ser usados por Deus. Todos nós somos importantes para Ele. Na Bíblia Sagrada, Deus nos mostra quantas mulheres que Ele usou, quantas crianças que Ele usou. Jovens, adolescentes, homens, até senhores de muita idade. Então, para Deus não tem idade, para Deus não importa se é homem, ou se é mulher, ou se é alto, ou se é baixo. Para Deus, o que é importante é que Ele quer nos usar. Nós precisamos estar preparados, né, confiar no Senhor, ser fiel ao Senhor, que Ele quer nos usar. E Ele vai nos usar. Então, hoje, ao de hoje, Deus vai usar uma mulher, uma juíza e profetisa do povo de Israel. Sabe qual é o nome dela? Estamos falando de Débora. Débora, a juíza e profetisa do povo de Israel. Uma juíza corajosa e fiel a Deus. Então, vamos lá. Depois que Eúde faleceu, Deus, o povo de Israel começou a ficar longe de Deus novo. Por que, tia Ju? Porque eles ficaram de novo, né, cometendo os mesmos erros das outras vezes, né. Começaram a fazer todos aqueles pecados de novo, né. A idolatria entrou, a mentira, as brigas, as confusões dentro do povo. Sempre, crianças, que qualquer um de nós fica longe, se distancia de Deus, nós ficamos escravos de alguma coisa. Nós ficamos escravos de algo, de alguma coisa, de uma situação. Por isso, o povo de Israel também ficou escravo de novo. Desta vez, ficaram escravos de um rei muito mal, um rei muito malvado. O nome dele é Jabim. Nessa época, ele era o rei de Canaã. Onde escravizou, maltratava o povo de Israel. Então, o povo de Israel ficou um tempo, também de novo escravo, e começou a aclamar ao Senhor por libertação. Naquela época, o povo de Israel tinha um comandante. E esse comandante, ele se chamava Baraque. Sim, o povo de Israel tinha um comandante chamado Baraque. Então, um certo dia, Deus conversou com Baraque. Falou para Baraque, Baraque, vá, pegue todo o povo de Israel, os homens, para lutar contra o povo inimigo, porque eu garanto a vitória. Mas Baraque, ele não confiou em Deus. Ele ficou com medo. E ficou quietinho na dele. Só que, como Deus queria libertar o povo de Israel, o que Deus fez? Falou com Débora. Pediu, falou assim para Débora, vá conversar com Baraque. Fala para ele pegar os homens e ir lutar contra o povo inimigo, que eu vou garantir a vitória. Então, Débora chegou para Baraque e falou, Baraque, Deus falou para mim, vá, pegue seus homens e vá lutar contra o povo inimigo. Que Deus garante a vitória. Quando Deus fala, ele cumpre. Ele é fiel. Baraque, ah não, eu estou com medo. Nós vamos perder. Ah, eu estou com muito medo. Baraque, para de ter medo, Baraque. Confia em Deus. Se ele falou, está falado. Ele é fiel. Ah, ó, eu só vou se você for comigo. O quê? Uma mulher? Nunca acontecia isso. Uma mulher na guerra? Sempre eram os homens que iam guerrear. Mas como Débora, ela tinha firmeza, ela tinha coragem, ela era fiel e confiante em Deus. Ela falou assim, tudo bem, Baraque. Eu vou, mas você fique sabendo de uma coisa, que essa guerra não é você que vai ganhar, e sim uma mulher, porque Deus dará vitória para o povo de Israel. Então, Baraque concordou, porque ele queria que Débora fosse junto. Porque ele sabia que Débora era corajosa, era fiel e temente ao Senhor. Então, ele queria que elas estivessem junto, né? Para que, dar mais confiança para ele. E eles foram guerrear. Eles foram, juntou o povo de Israel, os homens, e foram para a guerra contra o povo de Israel. O grande problema, que eu acho que Baraque teve muito medo, sabe por quê? Porque ele estava com tanto medo. Porque o povo inimigo tinha 900 carros de ferro. 900 carros de guerra para guerrear. Já o povo de Israel não tinha nenhum carro de ferro. Nenhum carro de guerra. O povo inimigo, ele estava muito mais em vantagem do que o povo de Israel. Aos nossos olhos humanos, não tinha como o povo de Israel ganhar o povo inimigo. Mas Débora, que confiava no Senhor e na palavra dele, ela não teve dúvida. Ela pensou, algo Deus vai fazer. Porque a vitória ele já nos garantiu. Então, quando chegaram no campo lá de guerra, eles olharam para o céu e não tinha nenhuma nuvem. Estava um dia lindo, um dia bem, o céu limpinho, azulzinho. Mas, de repente, quando os carros do povo inimigo começaram a chegar perto do povo de Israel para lutar, Deus começou a formar uma nuvem aqui, outra nuvem lá. Começou a relampiar, atrovejar e começou a chover. Chover, 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 chover. Sabe por quê? Porque Deus tinha um plano. Deus sabe de todas as coisas. Quando começou a chover, o lugar ali era tudo cheio de terra. Era terra. E começou a molhar, molhar, molhar a terra. E os carros começaram o quê? A ficar presos na terra. Entenderam? Porque a terra foi molhada. E ali, os carros não iam e nem voltavam. Eles ficaram presos. Nessa hora, Débora viu o agir de Deus e falou, vá, povo de Israel. Vá, lute, porque Deus está dando a vitória em nossas mãos. E o povo de Israel aproveitou a oportunidade, viu também o agir de Deus e foi lutar contra o povo inimigo. Olha só que Deus faz para o seu povo. Deus faz o que a gente menos espera. Débora não sabia o que ia acontecer, mas ela estava confiando em Deus. E aí, isso que eu e você temos que fazer. Não importa a situação. Mas nós sabemos que Deus falou até falar. Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Então, começou aquela luta e o povo de Israel estava vencendo. O povo inimigo também tinha um comandante. Esse comandante se chamava Cícera. O comandante começou a olhar, olhar a guerra e falou, eu vou sumir daqui, eu vou fugir, porque eu não quero morrer nessa guerra, porque o povo de Israel já está ganhando. E ele deu, vamos dizer, deu no pé, né? E ele saiu, saiu, saiu e achou uma tenda no meio do caminho. E ele, ó, viu a tenda e se escondeu dentro dessa tenda. Mas essa tenda tinha uma mulher também que morava lá. O nome dela era Jael. Isso mesmo. Ela estava de longe vendo Cícera entrar dentro da tenda dela. E também, Deus deu coragem para essa mulher, que ela foi lá, bem devagarzinho, dentro da tenda, né? Sem que Cícera percebesse. Ela chegou e matou Cícera. Matou também o comandante do povo inimigo. Olha só como Deus é maravilhoso. Deus, ele faz as coisas. E nos surpreende, né? Somente devemos confiar. E o povo de Israel foi livre de novo, né? Livre da escravidão de novo. E ali, eles comemoraram a vitória. Comemoraram. Eles louvaram o Senhor, Débora, Baraka e todo o povo de Israel. Agradeceu a Deus. Adoraram ao Senhor pela vitória. Pela vitória que ele deu ao povo de Israel mais uma vez. Pela libertação do povo de Israel mais uma vez. Que Deus maravilhoso que nós temos, né? Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Então, Deus usou, nessa história, duas mulheres corajosas. A juíza, Débora e a serva do Senhor, Jael. O nome dela é Jael. Então, não importa a situação e não importa se você é uma criança, né? Ele quer te usar. Se ele prometeu dar vitória para você, para a sua família, ele vai dar vitória. Só devemos confiar no Senhor. Porque ele pode fazer todas as coisas. Não há o impossível para Deus. Amém, crianças? Que nós possamos ficar com isso no nosso coração, né? Guardar essa palavra no nosso coração. Que Deus pode fazer todas as coisas. Só devemos o quê? Confiar nele. Amém, crianças? Até a próxima aula. Até a próxima. O próximo juiz do povo de Israel. Até mais, crianças. Fiquem com Deus. Na santa paz do Senhor. Tchau.